A Coração para Deportes 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 Minha mãe não treinava contra, só me avisava que eu ia fazer um bairro para a escola para mim. Então, eu ia fazer um milho. Eu ia fazer um milho. Então, dois dias depois, eu ia vir para a Venezuela. Então, meu amigo e eu começaram uma carreira larga para representar a Venezuela. Assim é nosso bairro. Mas está aí na Venezuela? Eu vivo quase um ano e meio na Venezuela. E tem um ano e meio na Venezuela. E o campeão de Venezuela também. Tanto no Rio de Janeiro como no Rio de Janeiro. Mas eu não errei. Eu estava viajando a Hopi. Então, eu estava no número um de Venezuela. Então, nós errei, por exemplo, a Copa Davis. E o primeiro partido de Copa Davis, uma uma representada da Venezuela. E dois de Corsol defendendo a bandeira da Venezuela. E o mais bonito também. Está muito bonito. Eu vou também ir sobre a bandeira da Venezuela. Então, a minha palavra, eu vou dizer que o outro, um ganador de Venezuela, da nossa, um ganador de Venezuela para representar a Venezuela. Então, está muito bonito mesmo. Está senti confortável também representando um outro país? Sim. Você está botando uma oportunidade única. Eu sou uma pessoa que era Corsol. No momento, eu não sei o que a gente passa comigo. Ah, ok. Na teoria, eu estava botando um gesto bonito. E eu estou contendo com a toma decisão. No momento, eu estou na Corsol. Eu estou dando um beisebol também. Na teoria, eu estou tomando decisão sem que era Corsol, um beisebol. Qualquer coisa. De qualquer forma, o Bandeira da Venezuela, a partir de certa região, tem um Estado que foi dirigido e com o Comitinho. E é um bom trabalho que a comitê tem, para ir de Venezuela, ok? E é hora que dá um tênis profissional. Não é hora que dá um tênis profissional? Depois, uma casa em Venezuela, é mais uma hora. Uma hora, acertou a dor de uma pessoa. Um tênis americano college. Outro do Bandeira e o Bandeira. Eu fui ali, então, um para a Universidade de Corpus Christi. Claro, eu fiz um teste, então, eu fiz um teste, então, eu nunca contei uma letra para a Universidade de Corpus Christi. Então, eu não vou aceitar com um full scholarship, então, eu não vou lá. Bem, despeito de break com os comerciais, mas o Humphrey, eu sei, hein, com sua vida de tênis está lá. Curação para depósitos. Eu fui ali como um tênis profissional. Sim, experiência de colégio, estamos assim, assim, bonita e grande. Quando eu acabei de colégio, eu tenho um nome, eu tenho outro torneio, mas durante o verão não estou no torneio, não. Porque se eu for, estava fácil para mim, eu vou aceitar no circuito, quando eu tenho de profissional. Dentro do circuito aí, esta cor é sempre, quase inteiranha. Também não vou ter tudo, é torneio grande lá, de US Open, que eu estava até tempo na Forest Hills, French Open, é grande lá, eu estou mencionando, vou ter Wimbledon e vou ter isso na Austrália. Estou na Austrália, nunca me arruma. Está muito leve, não me engano, mas se eu participar na Wimbledon, nos B.A., e French Open, eu estava até o momento, eu não achei bonita, mas me saco, é coisa mais bonita, eu também sabe que, quando eu estava pequeno, eu estava com minha mamãe, na Corsal, então minha mamãe estava me perguntando, o que é que é? Ele me disse, minha mamãe, você, algum dia eu me disse, Wimbledon, Wimbledon. Então, eu me acabei de dizer, uma drenta, é porta de Wimbledon, eu estava com uma pergunta, porque eu estava sendo contente, como a minha mamãe no telefone, eu disse, mamãe, não chega? Eu estava tãoinhada, não estava, muito grande, né? Eu estava muito grande, meu irmão, minha mãe se conhece, apontava-me numa bicela e estava tão bonita. Mas, para mim, a carreira mesmo, estava tão bonita. Eu não tinha nada de quebra mesmo. É vida de profissionais, é vivida duro? É vivida duro, é vivida mais bonita mesmo. É tão bonita para passar para passar para bem, É tão vindo para viajar, fora de uma letra, fora de uma letra, fora de uma letra, fora de uma letra. Todas semanas, de frente com a minha. Ontem, a gente tem uma boa família, a menos uma boa família vai para o Cubo. Mas eu tenho que tomar um descanso, depois cinco, seis semanas, tomar um descanso, vai para a boa família, vai para casa, tomar um break. Depois, eu tenho leixão, tá? É culpa-me de ter um descanso. E assim, na mesa, eu tenho que comer, tá casado, tá topado, na torneio na Sina, não está aquela, tempo antes da bola vai para a Sina. Então, está uma temporada muito bonita, com muito, nenhum regrets. Nada. É tempo que me está jogando, é turma na nossa pista. Sim. Aqui é o Davies Cup em Venezuela? Sim, nós estamos jogando no circuito, onde nós estávamos a chamar de Venezuela. Olha, há outros anos, temos Davies Cup na Equador, na América, uma coisa que seja, passamos a passar de tal caminho. Nós estamos jogando no Davies Cup, saí o Davies Cup para o próximo torneio. E, que é uma arma, não está claro. Nós estamos jogando no território com a Venezuela e a Federação Yama para defender a coluna de Venezuela, nós sempre estamos jogando. A questão de nada, não está claro. Na Malayama, nós estamos jogando. Isso é claro. Sim. Quais anos, eu não fui um profissional? Quase 10 anos, eu fui profissional, quase 10 anos. E estamos jogando 10 anos bonita. Também, desde uma temporada com uma honga na Holanda, também. Também, de 8 anos na Holanda, eu fui representar um clube na Holanda, também. Na Tama da Buscami, para representá-la na Holanda. E, mas, eu tenho 8 anos largo, eu estava dois, três lunes para um ano. Estar aqui na Holanda, para o clube, também. Estar com o 5 da campeão de Holanda, também. Também, está toda uma época mais bonita de minha vida, uma coisa tenística, também, uma luma passa no um lado. Uma marcha bonita de minha estampa. Tama está toda uma época, cada noite, porque... Despeлось que você estava em vida profissional, a cidade de Corsão? Não, não. Diz que o que eu estava estava, estava na época do ano 80, mas estava em Mabiaruba, porque eu me vi vários motivos aqui a Mabiaruba. O motivo principal de Mabiaruba estava aqui, durante o dia, durante o meu viajamento, quando eu passei aqui na minha família, minha mamãe está aqui, quando eu passei na minha família, quando eu passei aqui na rua, eu passei a comunicar, eu passei bem amistades na rua, então aqui eu vim para dois dias, eu estive no cima. Então, e tenho minha família também na América, eu estive lá na casa, agora a gente tinha aí para Stop, então eu ia até na rua, estava mais perto de minha família também, E Aruba estava sempre em um lugar, sempre em Augusto. E estava da Hunga tênis, e Dona Leste tênis? Como está a Hunga, prometo? Não, dia a dia eu vim em Aruba, uma história de competição, uma história de viajar, mas eu vim em Aruba, então eu vim como um bom treinador de Aruba. Eu trabalho no distrito de Aruba, Dona Leste. Então, mas eu sei um par de anos, e depois eu passo ovo para a Holidaine. Então eu tenho três anos, e tenho quase trinta anos em Aruba, mais trinta anos, em anos 80. Que tu vai ter em vacancias? Que tu vai, 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 que a noite eu vou tomar um bom bom, mas agora eu vou tomar um sangue, eu sei que eu quero de Vendaine, que tu vai, que tu vai, que tu vai parar. Henry? Tênis? Estão para dar todas as coisas de meu vida para mim? Caruja, o que eu estou, e o que eu tenho, é que estou dando em tênis. Tênis está dando todas as coisas para mim, e eu estou muito agradecido por em deportes de tênis, por tudo o que eu gosto para mim. Henry? Muito obrigado. Você não sabe o coração para deporte. Hoje é um prazer. É um prazer. A nome da TV Sports e, por ter sido da Moderna, um shirt aqui para o Huffroy, que é o coração para deporte. Obrigado, obrigado. E o Huffroy, o seu próprio bem corto de sua vida de tênis. Não esqueça, outra semana, mais de coração para deporte. Coração para deporte, a guarda o presente da Falero Marketing, Pepsi, Fatem e Taco Bell. Legenda Adriana Zanotto